Assisti um vídeo na internet de um pastor, um ótimo pastor, que explica muito a Bíblia, muito bem a Bíblia, falando da novela, comentando a novela, porém eu não concordei com o ponto, porque afinal nós cristãos aqui neste mundo estamos num aprendizado, nós aprendemos uns com os outros. Então é quando ele foi responder essa pergunta. Se já existia a roda na época antes do dilúvio, como mostrado na novela, Anama indo de carroça, se já existia a roda. Então eu não concordei com a resposta dele. Então para eu dar aqui a minha opinião, eu me apoio aqui com Paulo na Bíblia, que elogiou os berianos por examinarem nas escrituras para verem se o que ele falava era realmente assim. Então Paulo, grande apóstolo, aquele que acontecia milagres a toda hora, o poder de Deus estava com ele, grande apóstolo, e mesmo assim ele elogiou as pessoas porque olharam na Bíblia, examinaram para ver se o que ele estava falando era verdade. Claro que o que está aqui na Bíblia que Paulo falou não tem nada errado, porque Deus vela por sua palavra, ele chama de palavra de Deus, não tem nada errado, mas é como se ele estivesse aqui vislumbrando, se alguém vai pregar a palavra, examine para ver se tudo está de acordo com a palavra. Afinal, nós somos seres humanos imperfeitos, falhos, podemos amar a Deus de todo o coração, ser filho de Deus, mas ainda aqui nessa terra não somos totalmente perfeitos. A Bíblia também diz que vemos como um espelho embaçado. O próprio Paulo, apóstolo, agraciado, com tanto do poder e das maravilhas de Deus, se incluiu. E ele pedia a oração dos irmãos para que ele conseguisse pregar o Evangelho. Ou seja, ele pedia a oração dos irmãos, ou seja, ele não se bastava a si mesmo. Ele fazia parte da igreja, membro da igreja de Cristo, em que todos nós somos colaboradores e temos um cabeça que é Cristo. E nós aprendemos uns com os outros, pois a Bíblia diz que devemos edificarmos uns aos outros. Tem um momento que Paulo diz que já deveriam ser mestres, acho que era pessoal de Corinto, né? Eles já deveriam ser mestres, mas ainda necessitam de leite e não podem ainda receber o alimento sólido. Então, se eles poderiam ser mestres, ou seja, nós podemos ensinar alguma coisa. Como nós estudamos a Bíblia, nós vamos ter algo para ensinar até aquele irmão. E aquele irmão nos ensinar e ensinaram-nos ao mundo, né? Nós estamos sempre nos edificando uns aos outros. E existe a comunhão dos santos. Se a Bíblia diz que todos nós estamos no mesmo espírito, no mesmo batismo e somos membros uns dos outros, e assim como os membros de cada corpo humano é interdependente, nós também somos. Então, as pessoas cristãs, os cristãos, os membros da Igreja de Cristo em toda a Terra, também são interdependentes, sendo o cabeça Cristo. Por exemplo, o Conselho dos Apóstolos em Jerusalém, que ocorreu na Bíblia, quando eles foram decidir sobre os judaísmos, né? Para que as pessoas não ficassem presas no judaísmo. Eles decidiram em grupo, né? Paulo lá com os apóstolos. Ninguém era autossuficiente. Decidiram em grupo como eles iriam transmitir as normas para a Igreja, que deveriam ficar se perturbando com os judaísmos, né? Com aqueles que queriam que os cristãos seguissem a lei, mesmo na Nova Aliança. Então, nessa pergunta, nessa questão da roda, se já existia a roda na época Antito Dilúvio, como mostrado na novela, na Amar Indo de Carroça, novela Gênesis, né? Então, eu encontrei esse pedacinho aqui na Wikipedia, Criação da Roda. Ninguém sabe ao certo quem inventou a roda, mas os registros mais antigos foram encontrados por volta de 3.500 a.C. lá na Mesopotâmia, onde fica hoje a Turquia. As primeiras rodas eram de madeira resistente, depois vieram os aros e mais tarde a roda passou a fazer parte também das marcas industriais. Então, na verdade, ninguém sabe exatamente quem inventou a roda. Então, se já existia a roda na época Antito Dilúvio, como mostrado na novela, a Amar Indo de Carroça. Aí eu coloquei esse comentário lá. Discordo do pastor, que disse que não havia. Vejam bem, quem disse que o ser humano era um brucutu, que não tinha inteligência, que andava encurvado, de repente pegou uma pedra e começou o fogo, é o evolucionismo. É a falsa ciência ateísta. Lembrando que existe ciência honesta, existem cientistas íntegros, que pautam realmente pelo método científico, que é a observação dos indícios e evidências que existem na natureza. Porque tem cientistas falsos, cientistas, que encobrem as evidências que estão na natureza por suas ideias, né? Na verdade, a ciência também pode ser uma religião que você segue pela fé. Você vê a evidência em uma falsa religião. Não é uma religião verdadeira, não. Porque a religião cristã também tem evidências que favorecem. É preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Percebam, um ser humano criado inteligente desde o início, que já tem uma linguagem, ele já nasce falando, Se cremos que Adão e Eva são históricos, pessoas reais que estiveram aqui na terra, então acreditamos em todas essas faculdades que Deus permitiu o ser humano ter. Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo depois do pecado, ele é imagem e semelhança de Deus. E Paulo vai dizer lá no Areópago grego, que ele pegou essa frase de poeta, né? Mas Deus, que é Deus, que conhece as verdades que estão espalhadas no mundo, ele sabe onde está a verdade. Então, inspirou Paulo a pegar dos poetas que ele tinha lido aquelas frases que eram verdadeiras, né? Uma frase, ele juntou pelo menos três poetas para construir essa frase. Nele, Deus, nos movemos, vivemos e existimos, pois Ele não está longe de nós. Então, ele tirou de poetas gregos para explicar a verdade daquele povo que tinha lá uns pedestais cheios de Deus, mas tinha um pedestal que não tinha Deus nenhum. Falou, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então, esse Deus que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e leva em conta que criou o ser humano a imagem e semelhança, o ser humano lá antes do dilúvio, com alta capacidade, pois vivia e leva em conta que eles viviam quase mil anos. Se hoje o ser humano, em 100 anos de vida, consegue, unindo o conhecimento de quem veio antes dele, cria tanta coisa, avião, carro, etc., muito mais, então imagina o ser humano antes do dilúvio, que vivia quase mil anos, quanta tecnologia se desenvolveu. Então, o ser humano de hoje, que vive no máximo 100 anos, 120, próximo aos 100, a maioria próximo aos 100, antes disso, como é que o conhecimento funciona? É um acúmulo do conhecimento do que foi construído antes, mas imagine pessoas que viviam quase mil anos próximo da criação, onde Deus falou, não vou deixar mais o meu espírito no homem, porque ele é continuamente mau. Mas, ou seja, o poder de Deus estava ali mais com eles, e então eles tinham bastante inteligência, mas eles eram rebeldes. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 4, veja o que está escrito. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas, e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubalcaim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubalcaim foi Noema. Então, o que está falando aí? O ser humano já fabricava tendas. Não é aquelas tendas de mendigo, não. São tendas com capacidade, né? Quem te vê, pensa que no deserto as pessoas não tem como ter uma vida, de certa forma, agradável, né? Veja o ser humano já fabricava tendas. Tocavam harpa e órgão, então já haviam inventado a harpa e o órgão. Então, reparem, harpa e órgão, isso é tecnologia, isso é um conhecimento já avançado. E o conhecimento do cobre e do ferro? O domínio do cobre e do ferro é uma alta tecnologia que já existia na época, antes do dilúvio. Isso lá no DVD do Adolto Lourenço, o meu dilúvio de Gênesis, ele fala isso. Uma alta tecnologia que já existia antes do dilúvio. Então, pensem, será que já não existia roda? E algo que o vale é sendo puxado por um cavalo? Devemos tomar cuidado com os pressupostos evolucionistas, né? Ou seja, como se o ser humano não tivesse inteligência. O ser humano é inteligente desde o primeiro dia que Deus o criou. E Deus já o deu com uma linguagem para que esse ser humano conversasse com Deus. Deus conversava sempre ao final da tarde, ao pôr do sol, ao entardecer com o ser humano. Assista um DVD duplo do professor Adolto Lourenço, cientista brasileiro do ramo da física e cristão, o dilúvio de Gênesis. Nesse vídeo, ele traz uma perspectiva sobre muitos assuntos referentes ao Gênesis e ao dilúvio de Gênesis, numa visão científica e também teológica, cristã, bíblica. DVD duplo, o dilúvio de Gênesis e Adolto Lourenço. Então, ele faz uma comparação. Havia uma tecnologia avançada com o povo antes do dilúvio. Não com um avanço igual o nosso, ou seja, você não vai ter carro, avião, outros prédios, mas tinha uma tecnologia que exigia muito conhecimento já lá. Então, não é uma tecnologia igual ao nosso mundo contemporâneo, mas era uma tecnologia avançada, com coisas criadas por eles, que demandaria muito do conhecimento do ser humano. Mas Deus não se importou com essa tecnologia e o mundo foi destruído, por quê? Por causa da maldade do ser humano. E mesmo aquele barco, a Arca de Noé, foi resultado de tecnologia, conhecimento avançado. E o mesmo acontecerá com o nosso. O nosso mundo será destruído, apesar de sua grande tecnologia, avião, carro, computador, prédios, ciência que cura doenças. E o mesmo acontecerá com o nosso. A ira de Deus irá para este mundo cheio de tecnologia. Não que Deus seja contra a tecnologia, isso é reflexo de termos sido criados, a imagem e semelhança de Deus. Por isso somos inteligentes, criativos e artísticos, e desenvolvemos tecnologia e arte, capazes de falar, apreciar, refletir e muito mais. Vejam as pirâmides, que até hoje não sabem como essa tecnologia funcionava. Uma tecnologia de povos, vamos dizer, antes da era industrial, antes da era assim chamada científica. E eles não conhecem, não conseguem entender como fizeram essas pirâmides maias, dos aztecas ou dos egípcios, como as pedras aqui de Stonehenge foram cortadas daquela forma, sem as máquinas que existem hoje. Stonehenge é um dos mistérios da Inglaterra. E eles já cortavam daquele jeito. Se pessoas antes da era industrial foram capazes desta tecnologia, aliás, nós nem sabemos se isso foi antes da era industrial. Pode ser que essas pedras estão aqui na Inglaterra, na região da Inglaterra, isso é antes do dilúvio. Quem pode atestar? Quem pode saber? Foram capazes desta tecnologia pessoas que viviam apenas 100 anos de vida. Imagine pessoas que viviam quase mil anos. Eles viviam quase mil anos, gente. O tanto que eles devem ter desenvolvido com a inteligência que Deus deu ao ser humano. Se vivendo 100 anos, nós somos capazes de estudar. E ficamos infelizes, porque não temos tempo de estudar tudo o que gostaríamos. Quanto mais eles, quase mil anos. Matos Alain viveu 969 anos, Adão viveu 930 anos. O problema não foi a tecnologia, a habilidade inteligente que eles tinham. O problema foi o coração mau deles, o coração não temente a Deus. A Bíblia já diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, temor não é aquele medo. Tem pessoas que não entendem. Ah, é para ter medo de Deus? Não. Temor é um grande respeito, uma grande reverência, um temor santo, um respeito profundo, uma reverência a Deus. Então, eles pensavam que poderiam viver sem Deus. Comiam, bebiam, se casavam. Até que o Dilúvio veio e o levou a todos. Há alguns problemas nas coisas citadas? Há algum problema nas coisas citadas? Ou seja, em comer, beber, se casar? Há algum problema nesses elementos citados? Não, não tem problema nenhum. Mas qual o problema? O problema era o coração impenitente deles. Para eles, isso bastava. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tem essa frase da Bíblia, né? Que diz que é a frase dos antediluvianos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Jesus disse que o fim dos tempos será como foi na época do Dilúvio. Então, muitos vão ter esse mesmo pensamento. Claro que aqueles que amam a Deus não vão ter. Mas muitos vão ter, confiando no que eles produzem, na sua tecnologia, confiando em si mesmo, e pensando que não dependem de Deus. Nós sabemos que existem pessoas que, antes de morrer, pediram que seus corpos fossem congelados para que, quando a ciência avançasse, eles acreditavam que poderiam ressuscitá-los. Repare que crença é essa. Eles morreram, o espírito deles já está diante de Deus. Eles já sabem que tudo aquilo foi uma loucura. Mas os que estão vivos, se não crerem na palavra de Deus, a Bíblia, vão continuar nas suas ilusões loucas. Há um mundo hoje que pensa que se basta com toda a sua tecnologia, com todos os seus feitos humanos, e não percebe que esses feitos humanos já eram a permissão de Deus. O ser humano deveria dominar a Terra, mas dominando a Terra, deveríamos, em tudo, dar glória a Deus. Ou seja, já era para o ser humano dominar a Terra. Adão e Eva, dominar os animais. E dominando a Terra, você estuda a Terra. E, através de estudar a Terra, você cria tecnologia, você cria conhecimento. Isso já era para o ser humano. Isso não é pecado. O problema é você usar tudo o que existe para adorar o que existe, e não dar glória ao Deus que criou tudo isso e nos permitiu essa inteligência criativa, artística, que traz comodidades que são úteis para nós. E outra coisa, certas falas de cristãos fazem até parecer que o Gênesis não é histórico, verdadeiro e real. Às vezes, como falam, eles citam alguns pontos referentes ao de Lúvio e Gênesis, mesmo acreditando que Adão e Eva são reais, mas certas falas dão uma aparência que eles próprios cristãos sinceros, verdadeiros, não estão nem percebendo que estão provocando o contrário, o contrário do que eles querem. Ou seja, um ceticismo de alguns pontos da Bíblia. Mas não tudo o que eles falam, alguns pontos. Não estou falando desse pastor. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo nesse instante falando de um livro, o Dicionário de Cristianismo e Ciência, e ele falando lá que os sete dias da criação foram de milhões de anos, que não foram de 24 horas, que seria uma asneira crer que os sete dias eram de 24 horas. Ah, porque a distância da luz é muito distante. Tudo isso tem uma explicação. Tem cristãos verdadeiros, os cientistas verdadeiros no mundo. Olha, se Deus criou cada dia da criação em 24 horas, se ele quisesse, ele criava num segundo. Não fala lá no Novo Testamento que quando Deus transformar os cristãos nos seus corpos gloriosos, basta é na mesma distância de um piscar de olhos, vai ser no abrir e fechar de olhos, que os mortos em Cristo ressuscitarão transformados, e os cristãos vivos já serão transformados e nem morrerão. Quando ele fala haja luz e a luz se fez, será que Deus mentiu? Lembremos daquela frase da Bíblia, que diz que vai se afastar de pessoas que têm aparência de piedade, que são piedosos, mas negam o poder de Deus. Não vamos negar o poder de Deus, não. Um livro que eu cito também é o livro de David Hunt, muito bom, é Cosmos, Criador e Destino Humano. Ele fala de tudo isso, a distância da luz, a aparência de que as galáxias têm milhões de anos, entendeu? Deus pode criar o universo inteiro parecendo que foi milhões de anos, e no entanto ele criou num segundo. Será que ele não pode? Será que é impossível para Deus? Por favor. Me parece como uma pessoa que depois que eu descobri era católica, dizendo que estudou num encontro de estudos, dizendo que a multiplicação dos pães foi, na verdade, Deus ensinando a solidariedade, que já tinha pão suficiente ali e ensinou-lhes a dividir. Repare, o Deus que ressuscita a pessoa dos mortos e criou o mundo, não poderia multiplicar pães? Isso aí é uma incredulidade. E olha o que Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E se o meu justo retroceder da sua fé, eu não me alegrarei nele. Se ele retroceder, se ele voltar atrás, amando o mundo e não amando a Deus, né? Sim, eu encontrei aqui um livro, né? Atlântida, Mundo Antidiluviano, que tem lá na Amazônia. Porém, as pessoas dizem que a tradução para o espanhol está muito ruim e nem tem para o português. Alguém foi procurar a versão em inglês para conseguir ler. Mas lá na explicação, na descrição desse livro, lá na Amazônia, fala que essa ideia de Atlântida, que foi passada, na verdade, se baseou nesse livro desse autor aqui, que ele fala que existiu um mundo antidiluviano com a alta tecnologia, com os povos altamente tecnológicos. Então, quando eles vão no fundo do mar e encontram coisas que eles não entendem, estátuas, escadas gigantes, né? Isso aí eu já vi em algum lugar alguém falando. Eles pensam que veio alguém do espaço, um ser extraterrestre que criou isso, ou eles não admitem, ou é uma Atlântida, né? Essa cidade mitológica, mas não admitem que foram pessoas antidiluvianas com alta tecnologia que criaram. Isso é muito mais coerente. Por isso, novamente, faço essa indicação. O DVD duplo do professor brasileiro, físico cristão, né? Adalto Lourenço. Ele consegue unir ciência e teologia, que ele também é teólogo, nesse DVD. Ele é ótimo. Anos atrás que eu o conheci na internet e assisti, assisto vários vídeos dele e ele tem livros também. Então, a descrição que encontrei aqui no site. Acho que o site que tem esse DVD é o site Família Cristã. Acho que é Família Cristã. Libraria Família Cristã. O dilúvio descrito no livro de Gênesis foi, sem dúvida, um evento cataclísmico histórico. Ele ficou preservado na memória de muitas culturas, mais de 200. Evidências de uma inundação global são encontradas em todos os continentes, até mesmo nos oceanos. Mas por que, então, existe tantas dúvidas e opositores ferrenhos ou a ocorrência de um dilúvio global? Não faltam evidências. Falta conhecimento das evidências. O dilúvio de Gênesis, mito ou fato histórico tratará das questões relevantes desse tema, tais como, de onde veio a água do dilúvio? Para onde foi? Havia tecnologia para a construção da arca? Como colocar cerca de 1 milhão e 300 mil espécies dentro de uma arca? Essas são algumas das intrigantes perguntas que o professor Adalto responde em sua palestra. DVD 1 Estabelecendo um fato O relato bíblico A cronologia do dilúvio A construção da arca Série Professor Adalto Responde, parte 1 DVD 2 Os animais da arca De onde veio tanta água? Para onde foi tanta água? Evidências científicas e repovoamento da terra Série Professor Adalto Responde, parte 2 Que Deus nos abençoe e nos ilumine A Bíblia diz Conhecer o Senhor e prosseguir e conhecê-lo Então, que Deus nos ilumine e nos livre de todo o mal Amém